E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso amado braço família E hoje estamos aqui na Rua Tears, onde vamos gravar muitos conteúdos pra vocês, tá? Mas antes de começar o vídeo de hoje, peço para vocês comentar aqui abaixo o que vocês estão precisando Se é roupa de verão, se ainda é roupa de inverno, tá? Comente bastante aqui Porque se vocês pedirem roupa de verão família, vamos começar o ano com tudo Pra vocês ganharem muito dinheiro nesse ano de 2021, diretamente do braço para vocês E antes de começar o vídeo de hoje, convido vocês também a se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo E siga a gente aqui no Instagram, porque aqui no Instagram família só tem fornecedor de confiança pra vocês, tá? E sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje E já parei nessa banca top pra vocês, tá? Onde vai ter esses conjuntos família E além da trabalhar com conjunto, ela trabalha também separadamente, tá? Que presta saindo seus conjuntos, moça mesmo? 47 reais 47 reais E separadamente, quantos que saem as calças? 35 reais a calça E o topinho 12, né? Tamanho das calças? Tamanho MG e GG E também vai ter aquele no rosa, essa aí no quanto? Essa 40 reais conjunto 40 reais conjunto, tamanho único, né? Tamanho único Ó, também ela vai ter esse corta-vento Quanto? 18 reais? 18 reais 18 reais na promoção, tá? Esse aqui é o contato do WhatsApp dela Vai ter o WhatsApp aqui na frente, o primeiro contato família E aqui do outro lado do cartãozinho também tem o segundo contato, tá? Ela fica aqui na rua Tears E também vai ter também essas calças coméia Ó, 13 reais na promoção pra vocês E ela entrega no ônibus A quantidade de peças, família Vocês entram em contato com ela E tirem certinho a quantidade que vocês querem comprar, tá? Ela vai entregar pra vocês todos corretamente Olha que banquinha top pra vocês Então chama ela aí E fala que vieram pelo casal do braço Olha que top E sem mais delongas Bora para a próxima banca E dando continuidade aqui pra vocês Na rua Tears Já parei nessa outra banquinha de rua, tá? Onde vai ter esses vestidos, família Ó, que bastante seguidor Tá pedindo aqui no canal pra nós, ó Que preço é sair nos seus vestidos? 35 reais? Tecido moletinho Tecido moletinho? Vai ter tamanho deles? Tamanho único, vai vestir até o 46 Tamanho único Mas veste até o número 46, tá? Ainda a banquinha dela aqui tem várias cores pra vocês escolherem, família Você faz entrega pelo ônibus? Sim A partir de quantas peças? Qualquer quantidade Qualquer quantidade? 5, 10 peças, família A quantidade é vocês que vê aí, tá? É só chamar ela aí no WhatsApp E fechar um ótimo negócio Só não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço Esse daqui é o contato WhatsApp dela Vai ter 3 WhatsApp, tá? Vai ter também Instagram Tire e print Chama ela aí E fecha um ótimo negócio E sem mais delongas Bora para a próxima banca E dando continuidade aqui Do lado da banquinha Que eu acabei de gravar pra vocês, família Também vai ter Esses conjuntos pra vocês Olha que top, família Que preço tá saindo os seus conjuntos? Ele tá saindo atacado R$48 R$48 E varejo ele trabalha? É varejo R$50 R$50 Qual que é o tamanho deles? Ele é único Veste até o número 46 Tamanho único Mas veste até o número 46 E esse daqui? Esse é o macacão despojado Macacão despojado? Está saindo quanto esse macacão? R$30 R$30 É tamanho único também? Tamanho único Veste até o 46 também Veste até o 46 também, né? Também vai ter no preto O mesmo valor, né? Isso São várias cores pra vocês Estarem escolhendo Você faz entrega pelo ônibus? Fazendo sim A partir de quantas peças? Seis peças A partir de seis peças Ele entrega pra vocês no ônibus Olha que top, família É só chamar ele no WhatsApp E falar que vieram pelo casal do braço Esse aqui é o contato do WhatsApp dele, tá? E também vai ter o Instagram O Instagram tá ativo Tem fotos lá corretamente, né? É só tirar a print aí E chamar ele aí E falar que vieram pelo casal do braço E fechar um ótimo negócio E sem mais delongas Bora para a próxima banca E dando continuidade aqui Na Rua Tears pra vocês, tá? Já parei nessa outra banquinha pra vocês Onde vai ter esses topinhos A R$10,00, família Na promoção Olha que top É qualquer um, é R$10,00? Ah, manga curta Esse daqui é R$10,00, né? Esse? R$15,00 R$12,00 R$15,00 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 R$12,00 R$15,00, né? E esse daqui é seu também? Esse daqui é o contato do WhatsApp dele, família Vai ter dois WhatsApp Vai ter também Instagram, tá? Você faz entrega pelo ônibus? Entre o ônibus e correio também Correio também? A partir de quantas peças? 10 peças A partir de 10 peças Ele entrega ônibus e correio Olha que top, família Então chama ele aí no WhatsApp, tá? Fecha um ótimo negócio E não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço E sem mais delongas Bora para a próxima banca Família, dando continuidade aqui para vocês Na Rua Tears Encontrei para vocês esse conjunto No infantil E também no juvenil Para vocês que trabalham com infantil E pedem bastante aqui no canal Parei para vocês nesta banquinha R$33,00 O infantil no atacado E no varejo R$35,00, família A partir de 5 peças é o atacado dele, tá? E no juvenil está saindo R$45,00 R$45,00 Tamanho? 12 e 14 anos de idade São várias cores aqui para vocês, ó E o infantil é do 2 até o 10 anos de idade, tá? São várias figurinhas para vocês estarem escolhendo aí, ó E esse daqui é o contato do WhatsApp dele Vai ter dois WhatsApp Ele fica aqui na Rua Tears, tá? Tire e print Chama ele aí no WhatsApp E fecha um ótimo negócio Só não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço Aí ele entrega também no ônibus Correio a partir de 5 peças Olha que perfeição, família E sem mais delongas Bora para a próxima manga Família, agora dá uma olhada nessa peça Que eu acabei de parar para vocês aqui na Rua Tears também, ó Olha esse conjunto, que maravilhoso São três peças, tá? A colete, o cropped e a calça, família Com botão encapado Olha que perfeição Está saindo R$80,00 esse conjunto E é no tamanho MG Olha o detalhe da manga, família Com esses botões, ó Qual que é o tecido dele? Neopreme A parte de trás é assim, ó É aberto, tá? Olha que perfeição E também tem no azul Vou mostrar para vocês no azul, ó Bem devagarinho, tá? Além do azul, família Tem mais cores aqui na banquinha dele, ó Você faz entrega pelo ônibus Correio, você faz também? A partir de quantas peças? A partir de 4 peças 4 peças já 4 conjuntos Já dá para fazer ônibus E correio Mas olha que linda essa peça, família Vocês vão revender muito, tá? Peça de ótima qualidade para vocês Esse aqui é o contato do WhatsApp dele Vai ter dois WhatsApp, tá? É... Seu nome é Hugo mesmo, né? Falar com o Hugo Olha que perfeição Ele fica aqui na Rua Tears, tá? Ó Que maravilha, família E sem mais delongas Bora para a próxima banca E dando continuidade aqui para vocês Na Rua Tears, família Encontrei mais infantil para vocês Que pede bastante aqui no canal, tá? Olha que charme essas pecinhas Com pérola, família Que preço está saindo? A calça xadrez? 15 reais 15 reais? Qual que é o tamanho dele? Tem 2, 4, 3, 8, 10, 15 2, 4, 6, 8, 10 15 anos E 15 anos? Olha aqui É... E a blusinha? É... É bode Ah, é bode É bode Está 15 também 15 reais o bode, tá? E essa outra aqui? Essa blusinha está 12 reais 12 reais a blusinha E a calça no matelacê? 12 reais 12 reais a calça no matelacê, família Olha esse daqui também E esse daqui? 12 reais 12 reais também Qual que é o tecido desse? Esse... Sacola Carro barato Malha crepe, né? Olha que top, família Também vai ter Essa pecinha Está saindo quanto? Conjunto 35 Ah, é conjunto? 23 35 reais o conjunto? Isso Olha que top, família Olha, esse daqui é do matelacê também, tá? E da banquinha dela Tem bastante unidade Para você estar escolhendo E fechando um ótimo negócio E também tem o juvenil, tá? Olha que top Essas peças no juvenil A calça no juvenil Quanto que está saindo? 18 18 reais do 12 ao 14 anos E o bode? Tá 15 15 reais o bode, tá família? Na banquinha dela tem bastante cores Para vocês estar escolhendo E cada pessoa que entrar em contato Fala que vier pelo casal do Brás, tá? E fecha um ótimo negócio E isso daqui é o contato WhatsApp Que seria o DDD 11 96773 8312 Você faz entrega pelo ônibus? Eu faz entrega pelo ônibus Correio você faz também? A partir de quantas peças? 200 reais? A partir de 200 reais Ela entrega para vocês ônibus, correio, tá? Tudo que vocês precisar Ela vai fazer aqui para vocês E o vídeo de hoje foi esse, família Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo E siga a gente aqui no Instagram Que é casal do Brás com dois S E um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau